Que elo eu peguei, vamos ver. Ouro é sacanagem, ouro é sacanagem, o que é isso? Ouro de 3, ouro de 3. Meu Deus, eu peguei. Legal. Agora, rapaze, é minha última partida. Última partida da menor de 10 da Flex. Eu tô 6 barra 3, 6 wins, 3 vitórias. Poxa. O que é? 3 wins, 3 derrotas. Não, 6 wins e 3 derrotas. Opa. Cara, o que eu faço aqui pra cena, mano? Esse daqui mesmo foi? Esse espectral? É. Nossa, se perder pra esse vlog de aperto de morto, vai ficar feio, viado. Meu Deus, é um meta novo, pô. Eu sou horrível de cena, mas tem um combo muito maneiro. Porque antigamente a sinergia que acontecia com a Nami e o Lucian era no Ue da Nami. A Nami jogava o Ue no Lucian e conseguia procar aquela parada dele receber move speed durante um segundo. Dois ataques básicos dele causavam dano mágico adicional. Eles mudaram. Agora, se você der cura pro Lucian, isso funciona. Se você der shield pro Lucian, isso funciona. E se você stunar, prender algum inimigo próximo do Lucian, funciona também. Eles tão querendo fazer isso pra fazer estilo Zaya e Rakan, Lucian e Senna. Fazer tipo de casalzinho. A Senna faz isso tudo, né? Ela dá a cura no Q, a shield na ult, os ner no W. Vamos testar essa parada. Mas, cara, eu sou muito ruim de Senna. Ela é muito papel. Muito papel. Tem 540 de vida só, cara. Pegou, Deus. W. Pegou. Show, show. Pegou. Meu Deus. Tá morta, tchau. Ah, não. Eu não matei porque ela me deu polimorfado. Filha da puta. Skiz, skiz. Matou? Matei. Desamor, roubado. Tu matava antes, por isso que eu tava de boa ali. Tomou exausto depois? É, não, não. E depois que eu morri. Tu tomou exausto. Ah, tá. Sim. Tá falando, tipo, no momento ali que eu tava tankando. Eu falei, não, ele vai matar. Só que aí... Mas tá bom, tá. 41 de farm, ela tá com 26. Bizarro, ó. Eu esqueço o detalhe que a Senna vai dar... Vai dar dano. Tô acostumado com o boneco que dá dano. O suporte dá dano. Só tanque. Meu bagulho de guardar vem da onde? Batendo neles, pô. Quando tu bate nos meios, o CD do teu Q volta mais rápido. Pode bater nos meios, não. Tá. Pode ir menos no cooldown, tá ligado? Ah, sim, verdade. Não sabia. É. Tá aqui, Elia. Tá aqui já? Tá aqui já. Vai dar ruim, viado. Mete pé, mete pé. Volta. Sai pra baixo. Tô morto já. Nem como. A gente levou muito dano do dragão. Isso foi o maior problema. Vai, relaxa. Que meu boneco cresce. Meu boneco cresce. Lulu é roubadinha, né, cara? Não tem como, cara. Esse moleque não precisa fazer nada, mano. Caralho, ele jogou o Udi ali. O Udi ultou, mano. Porra, curou pra cacete. Levantou do... Caraca, o Lulu não tem como, mano. Cara, eu só dou banho Lulu, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Já era. Olha isso, cara. O Lulu é um nojo, cara. Porra, viado. Que nervoso de Lulu, cara. Tem que matar ele ainda. É, eu tiltei, tu viu? Mas, mano, voltar pra ele ficar com shield ainda. Cara, que nojo é Lulu, cara. Te dá polimorfe, te dá shield, te dá dano. Ó. Aí, tá aqui, Helio. Olha aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai tomar no cu de bonequinho de filho da puta, maluco. Me matou. Caralho, ele tá de grasp, hein. Caralho, ele é mesmo, viado. Não era pra estar assim, não, hein. Caralho, olha que legal o dano. Caralho, vai tomar no cu. Caralho, insuportável. É, tipo, contar com o Aurelio ficar forte e eu também. Ela não tá levando vocês pro Vlad. Que pariu? Caralho, vai, 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 vai. Todo mundo tem flash, mano. Vlad, Vlad, mano. Caralho, não tem como. Fudeu. Ah! Mano, pelo amor de Deus, Aurelio. Que boneco é isso que tu fez, cara? Não, 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 não tem, não, não tem um poder aí. Caralho, viado. Porra, viado, ele me deu muito dano ali também. Não entendi legal, não. Porra, é um cara que tá pidado, mano. Me deu só um E, viado. Nem vi o que aconteceu. Pô, ele tá farmado, mano. Esse daí é farmado. 182 de farm. Quando ele fechar rabadão aí, esqueça. Esqueça, já esqueci desde agora, já. Vai na aí, tô rio. Vem pra baixo, vem pra baixo. Abaixo. Abaixo. Meu Deus do céu, mané. Tá troco satanás aqui, hein. Se tiver vermelho, sai de perto, filho. Se tiver menstruado, filho. É, se tiver vermelhinho, sai de perto. Tô só te tacando aqui. Vai demorar um pouco, mas tô te tacando. Ó, deixei da beira, não. Deixei da beira. Vagabunda, né? Porra, caralho. Deixaram da beira, porra. Ela deu shield, filha da puta. Mas aí dá pra parar, não. Pô, mas aí ele teria que ficar muito perto do maluco, mano. Aí ia ficar muito foda. Ah, ok. O que que, ó? Zero e salão. Meu Deus do céu. Caralho, o Vladimir tá muito gigante, cara. Aí, se eu pego o Vladimir, boto qualquer talento que ele não usa, eu sou espancado, mano. 215 de farm. É uma farmada bem, filho, caralho. Pera aí. Não pegou. Vou flechar. Matou. Cadê? Cadê? Meu Deus do céu, mano. Fecha o bloquinho atrás dele. Mata o Vag. Foca zero. Foca zero. Não vai na Lulu, não. Vai o Atrocínio. Aí, Lulu, porra, tem que banir essa porra também, essa praga. Porra, tem que banir mesmo essa porra aí, viado. Pode ganhar todas também, né, mano? É, acontece. Isso é verdade. Não dá pra ganhar todas. Mas vou confiar no Aurélion crescer. O Aurélion é forte, mano. Aí, é o último dragão. Tem um Arnge aí. Beleza, então, pô. Nossa. Morra. Morri já. Ele meultou. Cara, o cara tá de... Tá aquele bagulho de levar a torre, mano. O Vlad. Pode demolir ele. Cara, o Vlad tá demolindo, mano. Aí o cara tá muito forte. Aí, acontece isso aí comigo? O cara é o meu time com um talento desse aí, filho. Filha pra ganhar. Meu Deus do céu, viado. Vlad miltou. Nossa, mano. Caralho. É isso que eu tomei. Ah, tá. Foi do R dele. Eu, mano, tomei 900 de dano da ult do cara, mané. GG, tá aqui já. Se bem que eles já vão dar GG ali. GG, tá aqui entregão, não. E ela eu peguei, vamos ver. Ouro é sacanagem. Ouro é sacanagem. O que é isso? 1 de 3. 1 de 3. Meu Deus, eu peguei ouro. Relaxa que sobe, relaxa que sobe. Ah, mano, a Vlad me acabou com a gente, mano. Ai, que mulher que pediu. Aquela lua dele também, pelo amor de Deus. Ah, muito, porra, insuportável.